Pessoas que pensam diferente, pensam diferente e consideram que são pessoas da mais alta qualidade. Mas acho que o que eu vou colocar é polêmico e a boa polêmica é que se tem que fazer a história. Resumo do que eu vou dizer. O texto fundamental da minha intervenção vai ser este livro que foi já mencionado várias vezes e que desde a primeira intervenção do professor Tentilhão também foi bastante louvado e ontem foi muito louvado. E eu particularmente acho que é emblemático deste fantasma que ronda a esquerda, que é o fantasma da Revolução Soviética. No sentido amplo do termo, da Revolução de tipo soviética. E eu quero resumir dizendo que Lucas foi, a meu juízo, o principal, não o único, nem entro no mérito de outros autores, mas acho que é o principal autor que resgata o pensamento do Marx, no sentido de resgatar aquelas duas características que para mim são fundamentais. o seu caráter radicalmente crítico, conectado ao seu caráter radicalmente revolucionário. Mas, ao fazer uma análise da Revolução Soviética, ao intervir no entendimento sobre a Revolução Soviética, expressa explicitamente, especialmente nesse texto, democracia, processo de democratização, eu acho que há um equívoco enorme. É emblemático de um enorme equívoco. É um texto extremamente complicado, complexo, e quero fazer uma ressalva. Ele precisaria, obviamente, ser entendido dentro do processo histórico, entender por que ele disse isso, não cabe aqui, de jeito nenhum. Eu vou levantar a questão com esta ressalva. Não vou tentar entender por que ele pensou isso, o que está por trás, o processo histórico extremamente complexo em que ele esteve envolvido. Mas o fato é que ele escreveu isto, pensou isto, e eu acho que tem que ser discutido, porque é uma questão candente da situação em que a esquerda internacional se encontra hoje. Qual é o problema? Me parece que é, pelo menos, em grande parte, consenso que Marx colocou o trabalho como fundamento ontológico do ser social. O trabalho como aquela categoria fundante dos homens do mundo social. Acho que isto é razoavelmente consensual, em grande parte, pelo menos. Mas há, além disto, além disto, do fato de que o trabalho é o fundamento ontológico da realidade social, daí decorre o fato também de que o trabalho será em uma determinada forma concreta, em qualquer modo de produção, o fundamento ontológico de qualquer forma de sociabilidade. Em segundo lugar, essa centralidade ontológica do trabalho se vai ter como consequência o fato de que na sociedade capitalista, que era o fulcro da análise do Marx, a classe proletária, que é aquela que produz a riqueza material, aquela que trabalha no sentido de produzir a riqueza material necessária para a existência humana, também tem uma centralidade política. Ela, o carro-chefe, ela é o motor da revolução social, da... está behem蛇, está behem蛇, está behem ahn, é tudo banho, ela é o motor é tudo banho. Obrigado.